Item 33, processo 48.500, 11.89, 2014 e 57. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em faixa de decisão conferida pela ARCE referente à classificação indevida de unidades consumidoras sob responsabilidade do município Monsenhor Tabosa, no estado do Ceará. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Bom, esse é um processo que começou lá em 2012, né? Quando a Prefeitura apresentou, e o Monsenhor Tabosa apresentou reclamação na ouvidoria da ARCE, questionando o faturamento da COELSA em duplicidade do consumo das lâmpadas que compõem o sistema de iluminação público do município. E em 10 de 12, a ARCE concedeu o procedente de reclamação e determinou a COELSA restituição do município os valores a serem calculados. Em janeiro de 13, a COELSA interpôs recursos, solicitando a reforma da decisão. Em fevereiro de 14, a ARCE negou o provimento do recurso. Em 21 de fevereiro, a ARCE encaminhou o processo para análise da liberação da ANEL e sorteio realizado em março de 14, fui realizado, fui designado relator do processo. E por meio da minha assessoria, solicitei lá a análise da SMA, que se manifestou em 10 de 6 de 2014. Em 23 de julho de 14, a SRC manifestou concordância com o entendimento apresentado pela SMA. Em 30 de julho de 17, a SMA solicitou a análise da PGE, que se manifestou lá em 9 de setembro de 14. Em 19, aí deve ser do 8 ou do 10, a SMA informou a convergência de entendimento entre a SMA, a SRC e a SPGE. Em 5 de 10, por meio de minha assessoria pela possibilidade de reformato, impércio solicitou à SGA a notificação para a COELSA apresentar as alegações de julgados inconvenientes. Em 6 de 10 de 15, a SGA encaminhou à COELSA o ofício recebido em 19 de 10. Em 26 de 10, a COELSA apresentou manifestação e relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 443-2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela concessionária, para que seja determinada a devolução dos valores em dobro ao município, diante da constatação de faturamento em duplicidade de lâmpadas de iluminação pública, considerando ainda que o engano não foi justificável. Todavia, o montante a ser devolvido administrativamente deve ser limitado aos últimos 33 ciclos de faturamento, por força do artigo 113, inciso II, da Resolução 414-2010. Então, inicialmente, destaco que o recurso foi tempestivo e, ao constatar em correção no faturamento de iluminação pública, o município do Monsenhor Tabosa solicitou repetição do indébrio relativo aos últimos cinco anos em dobro, em uma moeda corrente. O município pleiteou a devolução das importâncias faturadas por estimativas para lâmpadas correspondentes à unidade consumidora relacionadas à reclamação. A partir dos meios de implantação de medidores, unidade consumidora é referente aos mesmos pontos de consumo. Então, a ARCE considerou a reclamação do município procedente em que a concessionária, de fato, teria empreendido cobrança em duplicidade em relação aos mesmos pontos de consumo, determinando que a COEL se exclua do quadro de iluminação pública as lâmpadas cujo consumo passar a ser medido e proceda aos cálculos dos valores cobrados indevidamente do município e após a apuração desse valor, que fosse efetuado-se a restituição conforme determina o regulamento, devendo a COEL se restituir em dobro os municípios a importância em reais a ser calculada da seguinte forma. A aplicação da tarifa na classe de iluminação vigente nos últimos 30 dias, anterior à data de devolução, sob 1.318.924 kWh, e aplicação da tarifa da classe de iluminação pública vigente nos últimos 30 dias anteriores à data de devolução, sob o produto de 19.990 kWh, pelo número de meses contado a partir de agosto de 2012, até a data efetiva retirada das lâmpadas do quantitativo da iluminação pública do município. Em seu recurso, a COEL se argumentou que a ARCE não poderia se basear apenas em elementos probatórios formais produzidos pelas partes nos autos, devendo ao contrário tomar iniciativa em perseguir a verdade, fiscalizando o cumprimento que foi pactuado pelas partes no contrato, não havendo o que se cogitar da devolução por parte da COEL se não o município, sem que a verdade real tenha sido elucidada. A análise do recurso interposto pela COEL foi realizada pela SMA no âmbito da Comissão de Análise do Processo, em conformidade com a portaria 524-2007. E a SMA constatou que a COEL, mesmo após a instalação de 2, não atualizou o cadastro da lâmpada com faturamento por estimativo. Assim, as lâmpadas foram faturadas em duplicidade, sendo um faturamento por estimativo ou outro por medição. Recomendou ainda a comunicação ao concessionário pela possibilidade de reformato impérgio decorrendo do critério de atualização dos valores a serem devolvidos. E pelo exposto, concluímos que o pleito do município é procedendo, devendo a COEL se cumprir as determinações da ARCE e da ANEL. E a Procuradoria também se manifestou favoravelmente, conforme já relatado pelo Procurador. Em 06.10.15, por solicitação da minha assessoria, aí em função da possibilidade de reformato impérgio, a COEL se foi notificada pela ECGE. Em 06.10. A COEL se apresentou as suas delegações encaminhando um instrumento particular de acordo de quitação estabelecido em 10 de 2 de 15, com a Prefeitura Municipal de Mons. Sr. Tabosa, em que as partes concordaram com a devolução de faturamento incorreta da iluminação pública do município no valor de R$ 537.516,48, valor a ser compensado em faturamentos vencidos e vincentos. Por esse instrumento, a Prefeitura de Mons. Sr. Tabosa se comprometeu em caráter revogável e retratar nada mais reclamar em juízo ou fora dele, inclusive junto à Arce ou Anel. A COEL solicitou o encerramento do processo por considerar que, com a composição das partes no meio do instrumento particular de acordo de quitação, teria perdido o objeto de decisão proferida. Ocorre que as alegações não descaracterizam o descumprimento da terminação da Arce, tanto pelo não atendimento do critério de devolução, quanto pelo prazo estabelecido pela Agência Estadual. E, nesse sentido, transferimos alguns trechos do parecer 9.1.23 de fevereiro de 2015, constando do processo 48.525.57.13, onde tem um voto de autoria do Dr. André Pepitone, o qual apresenta similaridade com os processos em análise que também tratam a determinação da devolução em dobro pela COEL, se adverso o município ao Estado do Ceará. E está aí colacionado o que a Procuradoria entende e que também eu concordo. Então, portanto, a devolução ao município de Mons. Sra. Tabosa deverá ser efetuada em dobro, conforme os critérios estabelecidos pelo Presidente de voto, devendo o processo ser encaminhado à Arce, que deverá efetuar os caldos do valor a ser devolvido pela COELS. Então, diante do exposto que consta o processo em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela COELS, a determinação da Arce para a devolução dos valores do município de Mons. Sra. Tabosa e no médio negado de provimento. Voto ainda por encaminhar esse processo à Arce, que deverá efetuar os caldos dos valores a ser devolvido pela COELS ao município de Mons. Sra. Tabosa, devendo aconcionar, efetuar a exclusão das cargas remanescentes faturadas na preestimativa, as quais estejam sendo faturadas por medição, efetuar a devolução de 1.308.924 kWh, que deverá ser somado ao produto de 19.990, pelo número de meses após agosto de 2012, em que a condicionária deixar de excluir as cargas do quantitativo de iluminação pública do município, que já estavam sendo medidas com a aplicação da tarifa da classe de iluminação pública vigente nos últimos 30 dias anteriores à data da devolução. E também a devolução em dobro dos valores cobrados a maior será feita em moeda corrente, até o primeiro faturamento posterior à cientificação pela COELS da determinação. E os valores a devolver devem ser atualizados da seguinte forma. Para os valores cobrados a maior até 28 de 2 de 11, atualizando, utilizando a tarifa em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data da devolução, em consonância com o inciso segundo do artigo 77 da resolução 456, que era vigente à época, e para os valores cobrados a maior após 28 de 2 de 11, com base da avaliação do IGPM e juros de maior de 1% nos meses calculados pró-rata de, em consonância com o parágrafo segundo ao artigo 113, aí já da resolução 414. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELS, a determinação da ARCE para a devolução de valores ao município do Monsenhor Tabosa e, no mérito, negar-lhe o previmento. Decidiu ainda por encaminhar este processo à ARCE, que deverá efetuar os cálculos dos valores a serem devolvidos pela COELS ao município de Monsenhor Tabosa, devendo a concessionária observar as orientações constantes do voto do relator. Próximo item.